Olá, um abraço pra você, querido, que coloca adesivo na traseira do seu veículo com toda a família, o cachorro lindo, o que levou você a fazer isso, né? Bom, então nós vamos ligar agora pra Bruna. A Bruna é manicure, que faz as unhas, está trabalhando agora no salão e me passaram que o trote que ela não gosta é picolé, porque ela sempre aparecia com chupão no pescoço, sempre chupada. E ela falava, não, isso é mordida de fernilongo, fernilongo. E daí, aí o apelido que ela não gosta é picolé. E vamos ligar para a ingênua Bruna, no qual não sabe que vamos passar o trote. Alô? Alô, quem está falando? É a Bruna? Oi, Bruna, tudo bom, querida? Tudo bom, quem está falando? Santos, tudo bem? Você não me conhece, mas uma amiga sua indicou a respeito, assim, como é que está aí o seu dia a dia, assim, você pode fazer um biquinho? Eu estou bem correndo, você quer marcar para fazer unha, cabelo, alguma coisa? Não, você faz bico, assim, faz trabalho, assim, porque aqui na agência nós pegamos demonstradoras. Você gostaria de fazer um trabalhinho de demonstradora? Mas eu sou manicure. Mas eu não gostaria, é que o seu perfil é tão bonito, eu vi na foto aqui, e nós estamos lançando um perfume que vem de fora, chama-se Tomorrow. E é um perfume que tem sabor, além de aroma, ele tem sabor, morango, framboesa, manga, mexerica. E eu terei que fazer o quê? Você fica no shopping com os perfumes, né, a roupa nós fornecemos, e aí você faz a demonstração do perfume. É simples. E aí, vocês estão pagando quanto? É, 40 horas. Mais fácil para multiplicar. Nossa. 40 horas. Você, por exemplo, ficar 6 horas, dá 240. Olha onde era. Isso é bom, irmão, a minha cabeça. É bom, né, 240 assim, num dia. Você vê, é um bom cachê, né? Nossa, que ótimo. Mas, sabe... Pagando-se na hora, viu? Paga na hora? Paga na hora. Você só precisa estar com... Vai estar lá o balcão com os perfumes Tomorrow. É. Certo? Aí você vai pegar o perfume, você vai passar, vai sentir o aroma no cliente, e daí você pode lamber o perfume e mostrar para o cliente. Como assim? Eu vou... Porque ele tem... Pode, pode passar, porque esse perfume é antitóxico. Não, mas eu vou ter que passar o perfume e todo mundo que chegar para querer... Pode experimentar também, porque ele é antitóxico. Mas eu tenho que lamber? Eu tenho que chupar? Isso. Sim. Não. Se você quiser o emprego, tem que chupar. É bom. É bom chupar porque tem sabor. Tem sabor o perfume. Mas aí quem tem que sentir o sabor são as pessoas que vão comprar. Não sei o que estou demonstrando. Eu que tenho que sentir o gosto. Eu vou ficar com o gosto de frutos o dia inteiro na boca. É, por isso que eu estou te ligando, porque você é a garota picolé. Aí tem vários sabores. Como assim, garota picolé? Aqui na ficha diz, Bruna, garota picolé. Chupadeira. Não estou entendendo. Oi? Não estou te entendendo. Não está entendendo? Não, não estou entendendo. Aqui diz que você é picolé. Boa dificuldade. O que você está falando? Santo. Você não tem vergonha, né, cara, não? De você fazer coisa no meu tempo. Eu estou aqui trabalhando, a cliente está me esperando. Você liga para ficar falando besteira? Por que o teu nome é picolé? Por que o teu nome é picolé? Você consegue chupar um ovo sem babá no outro? Você não tem o que fazer, não? Me diz, você não tem o que fazer, né? Nessa hora? É, não, porque eu não tenho o que fazer. É isso que eu estou vendo, né? Você é um idiota, sabia? Você é um babaca. Você não está percebendo que você está graçando... Você deve estar gastando o seu crédito aí do telefone, não está, não? Não estou no celular. Você não vai acabar com o seu crédito aí do seu telefone, não? Você está me ligando? Não estou no celular. O celular não funciona em São Paulo. Estou no telefone picolé. Enviado, meu. Enviado, né? Isso é inveja de mim, é isso? É inveja, é isso? Por que? É, é inveja. Porque ninguém deve olhar com a sua cara, né? Você deve estar querendo tirar um barato com a minha cara por causa disso, né? Você queria ser eu, é isso? Queria ser eu, né? Ah, se eu tivesse, eu ia chupar você. Vai caçar o que fazer, seu vagabundo. Ofende, ofende. Você não pode ofender. Quando a pessoa te ofende, você tem que dar o troco. Alô? Alô, eu estou ligando para chamar a mãe, que é para trazer também vigilante. Alô, quem está falando? Oi, é Nelsinho. Eu estou ligando para a mãe, foi aí, e para ela trazer vigilante também. Sua mãe está aqui no salão, você não é ruim, é isso? Ah, é do salão? É, do salão, você é galereta. Não é da Lançonete? Não. Não é da Lançonete? Ai, olha, aposto que sua mãe não está em casa, né? Você andou pegando o telefone e está ligando para os outros, né? Quantos aninhos você tem? Eu tenho cinco aninhos. Sabia, você ligou errado. Para de ficar ligando para os outros, hein? Eu ainda chupo chupeta. Você chupo chupeta ainda? É, ainda. E você não acha que você é muito novinho, não? Para ficar pegando o telefone e ligando? É, e eu estava ligando para a mãe comprar chupi-chupi. Ah, é? Mas sua mãe é que não está aqui. Como é o nome da sua mãe? A minha mãe, ela chama a Nelcy e ela disse para ligar para ir para a Buna, pedir dois picolé e quatro chupi-chupi-chupi. Vai tomar, não é? Pia da p***, desgraçado. Só, p*** maldito. Sua mãe não se teve, não. Sua mãe cagou você, seu dito. Seu bosta, seu arrombido. Seu filho de uma chocadeira maldito. Vai caçar o que fazer, vai, eu sou a c***, amor, gente. Vem cachorro velho de rua, sabe, nem tem que comer esse teu c***, trouxa. Nossa, que nojo do seu bicho, do seu bosta. Vai te cober, seu trouxa. Picolé. 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 Vai pro Jornal, vai pra Jornal.